Cristo Jesus, sua mão me dá, neste caminho que leva aos céus, Ele dirige as facas dos meus, com o seu amor, poderosa mão, me faz de um falso e fará-me então, na eterna oceano. Cristo Jesus, sua mão me dá, com sua sombra me cobrirá, E nenhum mal me molestará, meus pés também. Não tropeçarão, os amplos dos céus, ao mandado de Deus. Cristo Jesus, sua mão me dá, nada portanto me faz fará, Nada aqui pode me abalar com o meu Jesus. Passo a passo vou, vitória terei, coroado serei, porque em mim é amor. Amém. 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 Amém.